Ser especial não é só chegar e arrasar, mas sim sair e deixar saudades. É sempre muito bom, né? Ficou com saudade? Esquece, a fila anda, bebê, entendeu? Troca de música, troca o rebolado e vai nessa, nessa vibe gostosinha que eu começo mais um Jojo 69. E o convidado de hoje é uma pessoa que é puro talento. Fava lá no camarim, né? Aproveitei, mostrei o mapa, pedi pra ele olhar, tem um negócio que me fode. Ele é ator, apresentador, digital influencer, tá? E muito, mas muito canceriano. É. Ele é rei do deboche, tá? Vitor de Castro. Ai, rei do deboche depois de você, né? Assim, eu aceito ser o príncipe. Você acha que eu sou debochada? Ai, você não acha não? Você não é? Cara, você é um sucesso nas redes sociais, né? Você sempre viraliza com seus vídeos, mostrando, né, aquele lá da mãe, mãe gestante de cada... A grávida de cada sigla. De cada sigla. Gente, o que é aquilo? Você imaginava que seria esse sucesso todo? Não tem como saber o que a internet vai gostar. Às vezes você sabe muito bem disso, às vezes você posta um negócio, acha que tá abafando, a galera vai lá, mete o pau. Então, assim, eu desejava muito que as pessoas gostassem do que eu tenho pra dizer, gostassem do meu humor, do meu deboche. Mas eu sempre tive muito medo, assim, da galera ficar meio achando que eu sou ácido, sabe? Eu falo, ai, que ranço. É, ultimamente eu tenho mais preferido ter paz do que ter razão, né? Você falava pra mim que 7 mais 7 é 10, né? É 10. É 10, tá bom, é. Não bato cabeça mais. Assim como eu, as pessoas quando te veem, elas pedem, né, pra você falar lá, ou pedem alguma dica de mapa astral. O tempo inteiro, o que mais me acontece é assim, Jojo, eu sou a Ariana e o meu namorado é taurino, a gente se dá bem. Aí eu falo, eu não sei, eu não conheço vocês. Agora, o que mais tem o ranço, é que acontece muito, é que as pessoas chegam pra mim, me param e falam, adivinha meu signo. Como é que eu vou fazer isso, Brasil? Como é que eu vou adivinhar? Eu não sei nem o nome da pessoa, não troquei uma ideia, eu vou falar, ai, aquário. Quem sou eu? A pessoa acha que eu sou mãe de Ná, ela acha que eu ando com uma borra de café, lendo, entendeu? Então, tem uma parte divertida, que eu adoro, que é o que a gente tava fazendo no camarim, que é a pessoa me mostrar o mapa, eu adoro, eu fico, ah, é porque a sua lua é em Ares, então você vai ter um lado mais explosivo. Porque, como a astrologia, ela é um estudo que eu gosto muito, algo que eu realmente dedico o meu tempo, quando eu tenho essa oportunidade, sabe, de, de repente, estudar Jojo pelo mapa da Jojo, eu fico feliz, entendeu? Agora, quando a pessoa vem e ela fala, ai, eu sou de câncer, o que você tem pra falar sobre mim? Sei lá, amor, sei lá. Porque eu não te conheço, eu tenho que montar o mapa. Assim, você tem medo do cancelamento, já te cancelaram, o que você tem a dizer pra essa questão de cancelamento? Olha, eu acho que o cancelamento é um grande c... Eu acho que é uma bosta, assim, eu acho que o cancelamento, ele tinha tudo pra dar certo. Porque ele tem um fator meio educativo, sabe, a pessoa falou uma besteira, ela fez um negócio que é errado, aí chega o público pra mostrar pro artista, pra celebridade, que ela tá fazendo besteira. Isso aí eu acho legal. O problema é quando o cancelamento vira um linchamento, aí vira um negócio assim, não é que eu quero que você melhore, eu quero que você morra, porque a Jojo não merece. Aí eu penso, calma aí, calma aí, quem sou eu pra, de repente, tirar a pessoa do que ela tá fazendo? Quem sou eu, entendeu? E é isso que eu falo pras pessoas, quem me cancela é só Deus e o banco. Só Deus. E vocês que lutem. É, exatamente. A minha mãe também, ela também tem esse poder. É, é verdade. Eu tenho um quadro, né, que se chama Jojo Terapeita. E alguns seguidores mandaram, né, alguns fãs, mandaram umas perguntas, e aí você topa responder junto comigo? Eu topo tudo que você quiser, eu tô aqui pra topar. Vamos resolver esse problema aí? Vamos resolver. Vamos lá. Dilema do Henrique, Jojo. Divido o apartamento com o boy Delícia. E desde o começo da pandemia, passamos muito tempo em casa. Sou gay e ele se diz hétero. Porém, sempre pede a minha opinião sobre as fotos que manda para os crushes dele. As nude, tipo isso? É, é. Até os nude, ele já me mostrou. Estranhei no começo, mas hoje, fico sempre esperando ele pedir minha consultoria. Detalhe, o conteúdo do rapaz é grande. Você acha que ele está querendo dividir, além da casa, outras coisitas comigo? Ou é só um joga na minha cara? Podia ser um joga na minha cara, né? Podia ter um joga na minha cara. Olha, eu preciso dizer que eu já caí nesse golpe muitas vezes, viu? Porque tem um bando de hétero que é só biscoiteiro. Aí, como as meninas não dão biscoito, porque sabe que os homens são chatos, Aí vem para onde? Para as gays. Aí acha que a gay está ali sempre com biscoito, fala Nossa, seu pau é enorme. Nossa, você é lindo. Nossa, eu, se puder, sentava em você. Só que assim, eu... Eles querem aguçar o ego deles. É só confete, entendeu? É só isso. Então, o que eu diria para essa gay? Se valorizar mais. Se gritar, se valorizar. É isso que precisa, entendeu? Às vezes, esse boy, a partir do momento que o boy fala que é hétero, eu já tiro ele da minha conta, entendeu? É, porque ele quer fazer de chaveirinho, né? E tem... Nossa, não. E ser gay e chaveirinho é um negócio que ninguém merece. E assim, né, Jujô? Tem tanta bicha no mundo. Então assim, ó, se valoriza. Vai dar em cima de outra bicha. É isso aí, meu amor. Seja passiva ou ativa. E aproveita para olhar o pau do boy, entendeu? Já que ele está mostrando. Olha... É, não é? Ó, agora que a gente já foi muito útil para o Brasil, vamos tricotar mais um pouco. É um papo que nem café. Quente e gostoso. Ai, bora passar um café. Ó, melhor reciclar um boy lixo de escorpião ou tentar domar um crush em... Eita! Um crush sagitariano. Eu... Nossa, que difícil. Eu acho que é melhor reciclar o boy lixo de escorpião, entendeu? Porque assim, você não precisa ter um relacionamento. Mas o sexo vai ser sempre bom. Então você recicla, depois você vai lá, recicla. Faz desse boy lixo um lixo extraordinário. Meu Deus! Alô, Gari! Qual é a dica para dominar um leonino sem ele perceber que está sendo encolherado e ainda te agradecer por isso? É só puxar saco. É só você puxar saco. Você vira e fala, nossa, seu pau é enorme. Nossa, meu Deus, você é a melhor transa que eu já tive na vida. O ego... Me dando gatilho. Porque assim, você chega no boy leonino, faz o ego ficar inflado, ele esquece qualquer coisa e fica comendo na sua mão. E ele vai achar que é ele que está mandando. Tolinho, do coitado, do coitado. Você já colocou culpa em alguma conjunção astral ou fase da lua para não transar? Para não transar? Não, nunca. Mas é porque eu, eu sempre... É até meio vergonhoso. Eu sempre digo sim, entendeu? Para mim, eu sempre estou, eu sempre estou afim. Ai, às vezes, amiga, eu estou com dor de cabeça, eu estou cansado, já trabalhei. Aí meu marido vem, sabe aquela coisa de marido? Só passa o pezinho aqui, ó. Na hora eu já falo, bora, bora. Meu Deus do céu. É isso, eu tenho um pique, um negócio, entendeu? Então eu não vou usar como desculpa, entendeu? Deixa eu me juntar com ele, não vai dar certo. Foi um prazer. Ai, mentira que já vai acabar, gente. Vai acabar a vida. Mas a gente vai continuar lá no camarim, que eu quero que você termine de ler para mim. Os negócios. Gente, você que assistiu, se você gostou, deixa seu like. Eu não tenho um cara de otária, hein? Então eu quero ver todo mundo curtindo, deixando seu like e ativando o sininho. Beijo, Bangu, beijo, Brasil. Tem alguma coisa para falar? Esse é o seu momento. Ai, eu queria muito falar uma coisa na sua frente. Dormiu, Jojo? Obrigado, é só isso mesmo que eu queria. Me perdi. Me perdi. Volta, por favor. Não, obrigado. Um beijo, está tudo lindo. Está tudo lindo, maravilhoso. Beijo, Brasil. Beijo, meu povo. Beijo, Bangu. Cara, olha, você é maravilhoso. Gente, assim...